Senhor, ó Mateus, glória a nós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviam dizer que Jesus tinha feito um cavalo e estava seus. Então eles se perdiam em grupo, e um tempo despertou a Jesus para se perdiar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu. Amarás, Senhor, o meu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás a minha próxima, como a ti mesmo. Toda a lei que os profetas dependem desses dois contabilhos. Palavra, salva, salva. Amarás, Senhor, a Deus. Amarás, Senhor, o nosso direção da tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai. O Pai, o Pai, o Pai, o Pai. O Pai, o Pai, o Pai. 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 O Pai. O Pai, o Pai. O Pai. O Pai, o Pai. 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 seu amigo e companheiro bem perseguindo a quem vai com Deus, Jesus o que disse Senhor, o corpo foi de risco de fome nulo, doente preso e fizemos alguma coisa todas as vezes que vocês fizeram isso, para muitos de ser venidos vocês estavam fazendo a vida de Jesus que se associa aqueles que sobram para que a Deus possamos sofrer a missão de Deus, que elas cuidemos daqueles que associa cuidar passa por um sentimento de felicidade não é só simplesmente, é algo que não se importar cuidar se ele se aproximar e aí vem também o rejeito com o samaritano ele viu se aproximou com o povo teve com compaixão e por isso que a caridade passa por esse caminho a fim que possa se envolver aqui que o Senhor se sinta em nossas nações a partir da sua palavra Deus nos ama e nossa resposta deve ser para Deus para todos aqueles que estão no caminho de Deus muitas vezes sofre por diversos motivos e o nosso lugar parece ser sensível e apena a esses hoje nós vivemos um ano e ainda passa a sua consciência se deixou aqui os filhos não simplesmente para deixar a saudade mas a saudade é o mal porque por mais que a gente tem paz a gente não se esquece daqueles que a nós e quando se tem uma família um bom pai não é só pai é um bom pai por isso aquilo que ele vocês atenderam se materializam como não é pra cima é pai e avô com ele o que vocês vivem é um bom não só como uma herança aquilo que ele deixou precisa se está lá em vocês no convívio porque ele é um renúncio que vivemos no céu é um livro de todos no nome do pai mas já é preciso que a gente é simplesmente isso os valores mais excelentes certamente que a gente faz a gente isso para vocês e fez uma família especial e são esses os livros que a gente não pode deixar perder por nada não se deve vir familiar e detener qualquer espécie de distância nem na pedra nem no início da vida valor do pai sobrevisto quais são os filhos que permanecem nisso comida para não ter aquilo que vai para a vida quando isso acontece para os céus e para os céus e para os céus e para os céus vindo foi esse não não fazemos sair de novo por isso é importante se a gente manter e hoje está sendo muito difícil manter os pais no lado porque o mundo da minha outra coisa muito dovinhada para a minha vida separando as pessoas por mereces ou ruins quando isso acontece a gente substitui o que é valor da família para que é passageiro e não por isso não vale a pena o pré-juízo é grande manter os seus filhos e filhos como ele deixou de mão que não se desceram para que o céu que a gente não tem o mesmo esse ativo é uma relação para esse início e para os filhos sempre que eles se sentar na minha população do mundo isso vai causar para todos nós e Deus sabe que os seus filhos unidos nunca se mudaram com os outros porque nós precisamos desse amor de expressão é de paternidade que a palavra de Deus nos ajude e a força dos filhos se sentem em nós e se a honra a Deus achar bem a honra aqueles que estão em nosso lado quem não conhece Deus quem não não conhece a Deus e se escuta um mar de Deus e um santo creio no nosso mar com Deus e a dor de céu e a fé que não se escuta e a dor que não se escuta e a dor de Deus e o inferno e o inferno que não nasceu da Virgem Maria padeceu em todos os lados foi o que se encarar com o outro que se apontaram em seu anuação dos homens e se tornou a terceira vida, subiu ao céu e já se parou também o que Deus faz a todo poderoso, conquiado e me jatava os inimigos dos homens, creia em Espírito Santo, na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na reedição dos pecados na reedição da carne, da vida e da terra, amém mestre-se da comunidade sem vez dilatar o nosso coração e a verdade a Cristo da nossa vida confiando-se em vossa misericórdia nos apresentamos efetivamente nossos queridos e sepais com vosso amor nas contas não cansar o nosso coração Por Vosso amor, Deus é o Pai do Senhor. 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 Deus é o Pai do Senhor.